Agora vamos tocar Jones Cigarettes Vamos lá, vamos lá Jones Cigarettes E a mouse Ele tem a finger Ele tem a finger Jones Cigarettes A pavado é sóm Sofaque de jume jume Cigarettes E a mouse A mouse C Kiwi Já, já E a man Já, 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 já Já, 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 já Já, já, já A mouse Ahhhhhhhhh! Wowuh! Eu estou linda antes do Senhor! Eu estou linda antes!